Olá meus amigos, tudo bem? Mais um vídeo de chuva e também de cheia de rios e de riachos pelo nordeste do Brasil. Tá pesado, olha o carro se jogando. A rocha, a rocha, a rocha, vai com tudo, vai, vai, segura, 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 tchau. Eita pátria, não tinha apaiado. Ficamos em Bahia, dia 27. Tá começando a chover agora. Até que fim, choveu na cidade de Cães e Bahia. A água aqui já tá começando a escorrer. Ô, riqueza! Isso aqui é riqueza! Outra chuva aqui na cidade de Vazé-Aleque. 27 de março de 2024. Baixinha aí, tá tudo alagadado. Uma chuvinha agora no fim de tarde, ó. Só alagulho, ó. Coisa boa! Aqui, no sítio Bredos. Sítio Bredos. E aí, no 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 sítio Bredos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Chuva boa em Belo Campo agora, Belo Campo Bahia, 28 de março de 24. Chuvas na Bahia. Neste exato momento estou aqui em Canção São, Bahia e apareceu aquela chuvinha maravilhosa agora na tardezinha. 14h35, 14h08min, aliás, e aí começou a chover agora, como vocês estão vendo aqui, começou agora nesse exato momento, muito abafado, muito calor. É, meu amigo Luca, chuva nesse exato momento na cidade de São Miguel de Taipu, meu brother. Uma massa agora baixou, graças a Deus. Agora que encontrou a chuva pela metade. A chuva, isso aí vai para o canal desbravando o sertão. Valeu, meu amigo Luca. Vamos juntos. Deixa o like aí para fortalecer o canal. Eita, meu Deus, é chuva pessoal. É chuva pronta. Eita, menina, olha que chuva boa. Graças a Deus, continua grossa. Correndo água mesmo. Correndo água mesmo. Olha para isso gente, 27 de março. Vai, vai, vai. Vai chuva, vai chuva. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Cora da conquista tá chovendo, ó Ó, a caia que pegou mano, a chuvona aqui tá boa graças a Deus, ó Deus mandando aí ó De fatura pra todo mundo, chuvona viu, ó o barão Olha, mano É, eu tô É água aqui É, meus colegas, muito boa tarde pra todos vocês E ela chegou aqui na cidade de Remigio, viu uma chuvinha marota Desde o meio-dia que ela tava se preparando aqui E ela chegou, viu? Fazia tempo já que tinha chuvinha Tava muito abafado, muito quente E graças a Deus tá aqui E aí 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 Não demorou muito não, deve ter sido uma meia hora, foi boa. Estirou, mas a água continua escorrendo na rua. Olha a correnteza aí! Eita menina! A correnteza aí está bonita! Eita menina! Eita menina! Eita menina! Eita menina! E as chuvas voltaram, graças a Deus. Chuveu ontem, mas choveu pouco de madrugada. Mas agora começou, já está com mais de 20 minutos, a chuvinha fina, mas constante. Eita menina! Hoje a gente está voltando, graças a Deus! Olha pessoal, muita chuva aqui! A Grécia de Pernambuco, muito trovão. Tome chuva em Apunê! Tome chuva! É, dá uma chuva boa agora aqui, graças a Deus! Chuva boa mesmo agora nesse canto. Aí já choveu muito durante o dia, ainda está pingando um pouquinho. E aí já choveu muito! E aí